Oi gente, hoje eu vim responder para vocês uma dúvida que eu recebo sempre nas minhas redes sociais. Quantas vezes por semana é necessário hidratar o seu cabelo? Inclusive, se você tem alguma dúvida, pode mandar sua pergunta pelo meu Instagram, por mensagem direta que eu respondo para você. O que acontece gente? Acho que o mais importante é você entender a necessidade do seu cabelo. Cada fio é único, é um, cada mulher tem um processo químico, cabelo natural, enfim. Então, acho que o importante é você identificar a necessidade do seu cabelo. A grosso modo, quais são os tipos de tratamento? Você tem tratamentos à base de reconstrução. O que a reconstrução faz? Ela cria um alicerce interno no cabelo para ele parar de ficar emborrachado, para ele parar de quebrar, para ele parar de ficar elástico, né? Aquele cabelo que você puxa, ele fica elástico. Então, quando isso acontece? Quando você tem um processo químico, quando você faz descoloração, quando você tem excesso de química, quando você faz alisamentos também definitivos à base de amônia. Então, o que você precisa? Reconstruir o cabelo. A reconstrução é deixar ele mais firme, criar como se fosse um cimento interno, devolver para ele substâncias que ele perdeu no processo químico para deixar aquele cabelo mais forte. Hidratação. Tratamento de nutrição, na verdade, hidratação. Ele é necessário quando você passa por ressecamento de agentes externos. Sal de praia, toma muito sol. Então, aquele cabelo que fica um pouco, sabe? Quando você toca as pontas, ele fica mais sequinho. Então, aí você precisa de hidratação. Hidratação são produtos, geralmente, à base de óleos, né? Então, eles têm óleo de argã, tem óleo de macadâmia. São produtos que deixam o teu cabelo um pouco mais molinho. Então, você sente aquela textura gostosa. De quando você passa a mão, o cabelo fica super macio, super gostoso. Então, é aquele toque macio. Então, é causado, geralmente, por ressecamento de sol, piscina, praia. E tratamento de regeneração é quando você expõe o seu cabelo a alta temperatura. Então, com muita frequência. Então, mulheres que fazem muita chapinha, quando faz muito babyliss, quando você passa por um processo de ressecamento por excesso de temperatura, então, aí você é onde você precisa fazer tratamentos de regeneração no cabelo. Então, são esses tratamentos que fazem como se fosse um cronograma capilar. Agora, Rodrigo, quantas vezes por semana eu preciso hidratar? Então, a primeira coisa que você tem que se responder, quantas vezes por semana você lava o seu cabelo. Então, o que você pode fazer é intercalar esses três processos. Se você tem todos eles, se você tem química, se ele está ressecado, você pode, cada vez que você lavar, você usar um tipo de tratamento. Reconstrução, nem todo mundo precisa. Então, uma pessoa que não tem química, não precisa reconstruir. Mas, hidratar e regenerar, todo mundo precisa, tá? Então, a única diferença que você vai ter que fazer, no caso, quem tem descoloração, alisamento, alguma coisa ou não, é cada vez que você lavar o seu cabelo, você aplicar um bom produto, massagear os fios, deixar agir uns cinco minutinhos e enxaguar bem. Então, você faz o rodízio entre esses três ativos, e aí, com certeza, seu cabelo vai ficar muito mais saudável. Rodrigo, se eu lavo duas vezes por semana, mesma coisa. Você faz o rodízio entre os ativos. E o importante, gente, uma máscara de qualidade. Então, independente da necessidade, reconstrução, nutrição, regeneração, hidratação, máscara de qualidade para o seu cabelo ficar muito mais saudável, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado da dica.